DJ Rafinha na gravação Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas É o bonde do Talibã, que as mulé são tudo braba É o bonde do Talibã, que as mulé são tudo braba Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas É o bonde do Talibã, que as mulé são tudo braba É o bonde do Talibã, que as mulé são tudo braba Esses caras são sinistros, tem aonde chega balas Mina forma causada querendo desfilar com os caras Ninguém entende nada e quer desvendar o mistério Por que tanta ousadia, por que tanto caso sério Presta atenção que eu já vou te falar Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas É o bonde do Talibã, que as mulé são tudo braba É o bonde do Talibã, que as mulé são tudo braba Braba, 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 braba Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas Acho que bonde é esse que tem 20 namoradas Mas que bonde é esse que tem fim de namorada? Mas que bonde é esse que tem fim de namorada?